O lançamento do Centro Especializado em Reabilitação do Tipo 4 ocorreu no Rau do Largo da Liberdade com a presença de autoridades locais, regionais e estaduais. A cerimônia apresentou a estrutura que irá atender os patobranquenses e moradores da região, evitando encaminhamentos para outras cidades. Ela não é apenas para o município de Pato Branco, ela é uma obra que vai atender regionalmente. Então, nós até hoje estávamos em reunião com os secretários já na eminência de formar um grupo, entre nós, a Regional de Saúde, o Cresemes, os municípios, para que a gente possa fazer um projeto de implantação, implantar bem o serviço para que ele possa ter o crescimento dele dentro de um planejamento. O Centro de Reabilitação oferecerá serviços das áreas de reabilitação auditiva, física, intelectual e visual. Dentro dessas quatro deficiências, nós precisamos ter aí nesse centro psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional. Então, isso é uma gama de enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, nós teremos que compor aí uma equipe grande para poder atender toda essa gama de pessoas que lá serão atendidas e que precisarão dos cuidados desses profissionais. A previsão é de que a construção seja construída em aproximadamente 365 dias. O espaço contará com consultórios, salas de atendimento individual e coletivo, salas para exames, box de terapias, entre outros espaços. A unidade está sendo construída do bairro Frarom e teve investimento de mais de 6 milhões de reais provenientes do governo federal por meio da deputada federal Leandre Dalponte. O estado só tem dois, como eu falei, e dessa nova liberação do governo federal, através do Ministério da Saúde, apenas três municípios do país foram contemplados e um deles é Pato Branco. Foi um trabalho em conjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, através da administração municipal, junto com o consórcio intermunicipal de saúde e do nosso mandato. Eles construíram o projeto, fizeram toda a tramitação e nós trabalhamos para garantir o orçamento.